salve gurizada ó já mexeu galera aquele pocinho que vivia mais seco do que com água olha agora ver que tá depois da chuva galera do céu pegou um pouquinho d'água em moço do céu o que é que é isso é isso aí meu povo eu estava trabalhando só tive um tempinho agora nós vamos para mais uma pescaria e aí e aí e aí e aí e aí e aí o negado o Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Fui trist. O que é isso? 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 O que é isso?